Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de recessão, como as empresas vão definir os preços dos seus bens e serviços? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Acompanhe! Uma recessão econômica é um período marcado por uma queda ou um crescimento econômico negativo. Neste caso, o que nós temos é um aumento da taxa de desemprego e uma redução real dos salários. Desta forma, com uma queda da renda, os consumidores se tornam mais sensíveis a preços. Além de mais sensíveis a preços, a ameaça do desemprego faz com que os consumidores se tornem mais resistentes a gastar. Desta forma, a pergunta que eu faço é a seguinte. Neste cenário todo, num cenário de recessão econômica, tal como estamos vivendo em função da pandemia de Covid-19, a pergunta que nós fazemos é, neste cenário todo, como as empresas definem os seus preços? E essa é a nossa discussão de hoje. Vamos começar essa nossa discussão retomando e relembrando a nossa velha e querida tesoura marchaliana, ou seja, a interação entre oferta e demanda. Em primeiro lugar, num cenário de recessão, a demanda, ou seja, uma queda especificamente da demanda agregada, pressiona o nível de preços. Para exemplificar o que eu estou dizendo para vocês, imagine a interação entre oferta e demanda. Neste caso, nós temos um ponto de equilíbrio inicial. O que nós estamos vendo agora, na pandemia de Covid-19, foi inicialmente um choque de oferta, que na sequência levou a um choque de demanda. Esse choque de demanda maior do que este choque de oferta. Então, vamos imaginar este cenário, onde eu tenho uma queda na demanda, ou seja, a minha demanda reduz-se, desloca-se para baixo. Neste caso, quando eu tenho esse deslocamento para baixo da demanda agregada, causada justamente por aumento do desemprego e redução da renda, nós temos, então, um novo ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio equivale a um nível de preço menor e, além disso, uma redução da quantidade comercializada e vendida. Pessoal, eu fiz toda essa discussão para mencionar o primeiro ponto. Numa recessão, a queda da demanda agregada pressiona o nível de preços. Desta forma, o que eu comentei com vocês é o primeiro ponto. Nós temos uma tendência, uma pressão de redução dos níveis de preço. Esse é o primeiro cenário com que nós nos deparamos. No entanto, no processo de definição de preços da sua empresa, nós também precisamos entender o conceito de elasticidade. Portanto, o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Numa recessão, é provável que a demanda se torne mais elástica. Quando eu digo mais elástica, é, de certa forma, a quantidade comprada, a quantidade demandada é muito mais sensível a preços. De forma a deixar claro este conceito de demanda elástica, vamos imaginar o cenário. Imagine a nossa famosa curva de demanda. E toda vez que eu falo de uma demanda elástica, eu estou dizendo de uma curva muito mais num formato horizontal. E olha que interessante. Quando eu comparo dois pontos numa curva mais horizontal de demanda, lembrando que a demanda é negativamente inclinada. Mas o que é interessante é o seguinte. Eu faço um movimento pequeno de preço, ou seja, preço sai de P1 para P2, mas esse movimento de preço, mesmo que pequeno, causa uma grande variação na quantidade demandada. Quando isto acontece, nós falamos que eu tenho uma demanda elástica, muito mais sensível a preços. O que é interessante, quando nós olhamos para este efeito de demanda elástica numa recessão, é interessante dizer aqui, então, a estratégia que algumas empresas podem adotar. Uma redução do nível de preços pode implicar num aumento muito maior da quantidade vendida. Desta forma, eu tenho um aumento da receita total. Bom, nós comentamos aqui o primeiro caso, que eu já tenho uma pressão negativa de preço. O segundo caso, eu estou dizendo que eu posso me aproveitar dessa pressão negativa de preço, porque a demanda se torna mais elástica. E, em terceiro lugar, quero falar aqui sobre o fluxo de caixa das empresas. Numa recessão econômica, as empresas enfrentam sérias dificuldades de caixa. Em outras palavras, não tem capital de giro suficiente para honrar os seus compromissos de curto prazo. Portanto, correm um sério risco de fechar. Desta forma, as empresas acabam optando por dar descontos ou criando campanhas promocionais justamente para gerar caixa. Olha que interessante, eu estou falando que as empresas, desta forma, estão fazendo uma redução de preço, dando desconto, justamente se aproveitando daquele segundo efeito, de uma demanda mais elástica, que implica num aumento das vendas, maior do que a redução de preços, e, além disso, gera caixa no momento de grandes dificuldades. Pessoal, o que é interessante é que muitos de vocês devem estar se perguntando, Ah, Haroldo, então você está me dizendo que a saída, justamente neste período, é reduzir preços? Calma, a questão central ou a estratégia de definição de preços depende do tipo de bem. Numa recessão econômica, é comum que as empresas observem um aumento da demanda por bens inferiores. Pessoal, aqui eu vou fazer uma pequena pausa para explicar o que são bens inferiores. Em economia, nós temos dois tipos de bens, quando associados à renda, bem normal e bem inferior. Um bem normal é aquele que eu aumento a quantidade demandada, quando eu tenho um aumento do nível de renda. Por outro lado, é o contrário com bem inferior. Olha, se nós estamos tendo, neste momento, uma queda de renda, eu estou tendo um aumento da demanda pelos bens inferiores. Quer um exemplo? Passagem de ônibus, sardinha, carne de segunda, são todos bens inferiores. Tendo entendido que são bens inferiores, você já deve ter percebido justamente que esses produtos são aqueles que estão tendo um aumento da sua demanda. Dessa forma, eu não preciso aplicar um desconto, uma redução de preços para esses produtos. Embora eu esteja comentando com vocês que vamos ter um aumento da demanda por bens inferiores, do outro lado, no extremo, nós vamos ter uma queda na demanda por bens de luxo. Nós precisamos lembrar que o setor de luxo depende fortemente da disposição a pagar dos clientes, ou seja, do fator sentir-se bem. Neste momento, no cenário de recessão, as pessoas enfrentam uma série de preocupações e acabam adiando compras de bens supérfluos de bens de luxo. Desta forma, este é um setor que irá sofrer fortemente durante esta pandemia. Aliás, ele será um setor que provavelmente irá aplicar descontos ou corte de preços. Pessoal, o que eu quis explorar e mostrar para vocês aqui hoje é que num cenário de recessão, a maior parte dos bens e serviços tenderão a ter uma redução do seu nível de preço, exceto para os bens inferiores. No entanto, algumas empresas, apesar de todo este cenário, preferem adotar uma certa inércia de preços, ou seja, preferem não mudar os seus preços em função das incertezas com que vem o mercado pela frente. Mas, Haroldo, como é que ela não muda o seu preço e consegue sobreviver? Essas empresas que adotam a estratégia de inércia de preço, geralmente adotam estratégias ligadas à fidelização, estratégias ligadas a um plano de pós-venda muito mais atencioso, ou seja, valorizando outros atributos que não exclusivamente o preço. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, entendido como funcionam as estratégias de precificação justamente num contexto de recessão, tal como estamos vivendo em função da pandemia de Covid-19. Se você gostou, não se esqueça de curtir e dar um like. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.